Fala galera, estamos aqui com mais um videozão de Blade Ball e galera hoje a gente vai estar utilizando aí todos os 5 códigos que temos aqui no jogo atualmente de skin de espada Fora que ainda tem um novo código aí que eu vou estar utilizando ele aqui junto com vocês Mas vamos lá galera, começou uma partida aqui né, hoje eu estou na minha conta aqui secundária que eu jogo o jogo Porque essa conta aqui tem algumas espadas antigas que eu queria mostrar pra vocês E também aqui ela não utilizou todos os códigos, então é sempre bom você estar entrando em uma conta que não utilizou os códigos Pra gente estar testando isso aqui né, pra ver se os códigos realmente funcionam Beleza? Então vamos lá cara, vamos tentar ganhar essa partidinha aqui pra gente ver já aí esses códigos, beleza? Mas vamos que vamos ó, por enquanto eu estou aqui de boa nesse canto e a bola não veio aonde eu estou ainda ó Agora veio ó, toma, opa! Aí galera ó, já comecei bem aqui, beleza? Primeira partida do dia galera, não joguei nenhuma partida ainda hoje Mas vamos que vamos né, já acordei hoje bem energético né galera, aqui pra ganhar essas partidas aqui Porque tem que estar né galera, se você estiver desanimado aí você não ganha nada cara, tem que estar aqui esperto E beleza, só vamos pra cima ó, agora só tem 4 players aqui ó, 4? É, 4 players Pode ser que tenha alguém invisível, mas por enquanto é só... Ah, tem aqui outro maninho ali escondido ó Vamos que vamos, já vem pra mim ó, toma Ok, já vou mandar pra cá ó, toma Ó, ah não foi Ok, já vou mandar pra cá então toma, não foi não também Beleza galera, consegui ali derrotar outro maninho Já vem pra mim, já vou encostar aqui um pouco Beleza ó, isso, vamos deixar um pouco rápido essa bola aqui Deixa eu congelar ela Toma Ah, haha, boa galera, ele veio ruxando, vocês viram? Veio ruxando pra cima de mim, só que ele não esperava que eu tinha uma habilidade especial Vamos lá galera, vamos lá Vamos que vamos ó, deixa os maninho ali treitarem ali ó Já mandou pra mim cara, não faz isso não Treta vocês dois aí ó, vamos dar a bola pro outro lá ó Que aí eles treitam eles ó Ó, mandou pra mim Deixa eu mandar pra lá então Ó, mandou pra mim de novo Ó, beleza, deixa eu mandar pra lá Não Bugou Nossa, quem tá, quem tá, quem tá, quem tá bugando, bugou Tá bugando galera Oxi Bugou cara Deixa eu deixar aqui Oxi Buguei o jogo Buguei galera Buguei ó, ó, ó Não é galera Tá bugando, bugou véi Que isso, agora desbugou Acho que agora eu vou tá normal Nossa, que loucura cara O jogo bugou Galera, que loucura véi Eu nunca tinha visto isso comigo não Primeira vez Meu Deus cara Agora ó, sei o que que eu vou fazer ó Vou ruxando aqui pra cima dele Já vou ruxando aqui pra cima Toma Travei, congelei Ele vai esperar que eu bata agora Toma Toma Aê galera Ganhei galera O que foi que aconteceu ali cara Não entendi Eu cliquei Na hora que o maninho usou o push O pull né No caso ali Que puxou a bola Eu peguei e cliquei Numa habilidade do gelo Sem querer Só que a habilidade do gelo Ela não tinha carregado ainda Aí Eu não sei o que aconteceu De alguma maneira O jogo bugou O jogo bugou E a bola Quando chegava em mim Ela parava E ficava aqui ó Não entendi Não entendi galera Não entendi o que aconteceu Começou até outra parte daqui Vamos terminar essa parte daqui Pra gente tá utilizando os códigos Galera Que loucura Como assim cara Mas vamos que vamos Galera não esquece de deixar aquele likezão Se inscrever Caso você ainda não se inscreveu aí E ativar o sino de notificação Pra você não perder nenhum vídeo postado Belezinha Vamos que vamos Mesma estratégia Vamos ficar aqui de boa Aqui no cantinho parado Eu podia tá rushando aí E derrotando algumas pessoas Mas eu preciso ficar mais de boa aqui Que aí eu garanto a vitória né E você garantindo algumas vitórias aí Chegando até o final e ganhando Você consegue concluir algumas missões Ali do passo de batalha né Ali ó Pra tá ganhando abóboras Beleza Então vamos lá galera Deixa eu sair meio de perto aqui Porque quando tem assim Players assim ó Tretando assim Você tem que sair de perto cara Você tem que ir pra bem bem longe ó Beleza ali ó Ó mandaram tá vendo Mandaram ali Poderia ser eu ali Ele poderia mandar pra mim E eu poderia não Talvez não conseguir rebater Mas beleza ó Por isso que é bom ter habilidade galera Vocês viram que é que o maninho ali ó Se ele é Aquela habilidade que ele usou O pular Se eu tivesse com O gelo carregado Eu poderia ter É Parado a bola né E teria me salvado Só que como eu já tinha utilizado Pra derrotar outro maninho Não teve como Mas vamos que vamos galera Vamos concentrar aqui Pra gente tentar derrotar aqui E ganhar A gente derrotar esses maninho aqui E tentar ganhar mais uma vitória aí ó Já pensou em ganhar duas partidas Seguida cara Ia ser insano demais galera E ser muito muito brabo Mas beleza ó Aqueles dois maninho Eles tão usando a mesma estratégia ó Fica ali Deixou a bola rápida Agora vai rebater pra algum lugar Tá vendo ó Rebateram pra cá Beleza Agora vem pra mim ó Só tem mais quatro pessoas aqui ó Opa Opa Aí boa Nossa Só tinha quatro Apareceu mais dois escondidos galera Tava escondido por isso aqui cara Ou usando a habilidade da plataforma Ou de invisibilidade Não sei Aí eu vou ficar bem nesse cantinho aqui Que tá bem longe Caso eles rebatam aqui pra mim Eu dá tempo de eu rebater de volta Beleza Vamos lá Vamos ficar aqui ó Olha lá ó Ó um congelou Ó vai rebater pra mim Ok Toma Nossa a bola chega Tá quicando doido ó Chega tá vindo quicando galera Ó toma Tô falando pra vocês ó Tem que ficar bem bem longe aqui Porque agora Quando a bola fica muito muito rápida Se vir em você Talvez não dê tempo de você reagir Então você tem que ficar longe Pra dar tempo de você fazer alguma coisa ó Toma Beleza ó Já mudou pro outro Ó agora eles vão deixar a bola um pouco mais rápida Ou não Ó só tem Agora só tem os melhorzinhos aqui ó Os mano que é É mais pro play né Aqui ó Que tão jogando ó Ó tá bugando galera Cês tão vendo aí ó Eu acho que é o servidor aqui Esse servidor tá meio lagado Ó lá aí Bugou também pra aquele maninho ó Ó aquele maninho ali já não morre mais galera ó Não morre Ele tá bugado aqui ó Bugou o jogo aquele maninho ali Tá igual eu ó naquela hora Não sei o que que tá acontecendo nesse servidor Ó Ah bugou ó Ó Ó bugou tá vendo ó Ó não tô clicando em nada ó Ó parado Bugou Só quando alguém morrer agora ó Que vai voltar ao normal Ó agora voltou ao normal Galera que loucura é essa cara Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Juro pra vocês cara Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo O jogo tava bugando toda hora Mas beleza ó Não pode confiar porque Vai que É isso só acontece de vez em quando né cara Então não aconteceu da hora Ok Vamos que vamos Isso É porque o servidor tá meio lagado aqui cara Esse servidor aqui não sei o que que tem Tá meio lagadão Ó lá Cês viram? O maninho achou que ia bugar Eu também achei A bola parou atrás dele E depois do nada Vem pra cima Vem pra cima filhote Vem pra cima Opa Completei a missãozinha Vem pra cima Vem Vem Olha Congelei Toma Vem pra cima maninho Vem Vem galera Eu tô jogando demais galera Que isso cara Tô jogando demais Quando eu jogo mal O jogo me salva O maninho falou o que galera Ó É Não entendi cara Ele falou o que É É É Não entendi cara Juro que eu não entendi Mas beleza Vamos lá Nossa Vou pegar a FK Pronto ó Botei no modo a FK aqui Vou ficar aqui Galera Não tá a gente utilizar os códigos agora Vamos dar um giro aqui cara Que eu quero ver aqui Parece que hoje eu tô com sorte Eu vou tentar pegar essa espada aqui ó Ou essa habilidade de ruptura né Vamos lá Vamos dar um giro aqui ó Toma E aí O que será que vem Deixa eu ver E Nossa Mentira Galera Cagado de sorte Cagado Tô falando pra vocês Que hoje é meu dia de sorte Hoje é meu dia Eu falei pra vocês Que eu ia tentar pegar Ou a habilidade de ruptura Ou aqui essa habilidade Galera Como assim cara Não tem lógica galera Eu tô muito cagado cara Quando não é o jogo Que me salva ali jogando Eu pego uma habilidade aqui ó Nossa senhora Dá pra ser a espadona né Mesmo assim galera ó Já tô agora aqui ó Cadê 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 Habilidades Ruptura galera Que isso doido Como assim Essa habilidade aqui é brava galera É muito boa cara É muito muito boa aí ó Pra você tá utilizando aqui no jogo cara E em partidas aí Finais mesmo Também é muito bom Se você estiver Pertinho do play assim A bola estiver devagar Você pode deixar ela rápido E o banho estiver perto Ele não tem como ele reagir Não dá tempo Nossa véi Que sorte hein Mas beleza galera ó Vamos lá Vamos utilizar agora Alguns códigos aí Que tá Primeiro Eu vou falar pra vocês Os 5 códigos que temos aqui no jogo Tá De skin de espada Ó Temos o código da skin Dessas espadas aqui ó Ó Dessas espadas aqui ó Essas 3 espadas aqui Tá vendo ó São todas elas aqui Pra você pegar ela no jogo Você tem que ter É Utilizado códigos Beleza Então vamos lá Vamos utilizar aí Os códigos dessas espadas E ver se ainda tem algum código Funcionando Ok Mas vamos lá Não no caso Vocês vão ter que testar né Porque Eu já utilizei 3 códigos Aqui nessa conta ó 3 Aí 2 códigos Eu ainda não utilizei Aí a gente vai ter que testar Mas aqui ó Já utilizei 3 códigos Vamos lá galera ó Vamos lá Deixa eu pegar o primeiro Código aqui Deixa eu já vim aqui E no jogo aqui Beleza Já vim Então vamos lá ó Pra você É Pegar aqui Essa skinzinha aqui ó Essa skinzinha aqui Se eu não me engano Foi o primeiro código aí Que saiu Tá Então vamos lá Foi esse Esse código aqui galera ó Pode Posso ser que tenha saído outros Mas Se eu não me engano Foi esse daqui ó Beleza Então vamos lá Deixa eu pegar aqui certinho galera Que eu tô pegando errado aqui Pronto Peguei Agora vamos vir aqui em códigos ó O código dessa espada aqui Acredito eu galera Que seja esse ó Aqui ó Aqui ó 10k followers Testem aí ó Testem aí ó Já expirou Galera não tá mais funcionando Mas esse código Ele dava aqui ó Essa skinzinha aqui Tá Vamos pra ver agora Esse código aqui do hot dog Beleza ó Vamos lá aqui O código do hot dog Também eu acho que tá inspirado galera Porque Esses códigos aí Inspiram muito muito rápido Se você ainda não pegou essa espada Eu acho que não vai dar tempo De você pegar mais Mas Por garantia Vamos colocar aqui também ó Hot dog 10k Aqui ó Também tá inspirado galera Era o espada aqui Era o código dessa espada aqui Do hot dog sword Tá Agora galera Vamos pro próximo aqui Pra ver se tá funcionando também ó E é o código dessa espadona aqui Roxa Tá aqui ó Que é o código dessa espadona roxa Beleza Vamos tá utilizando ele aí Aqui ó Aqui ó Update 3 né Eu acho aqui Botaram 3 Não sei lá É alguma coisa relacionada a 3 Mas beleza ó Tá inspirado também galera ó Mas aí seriam 3 códigos De skin de espada Tá aqui ó Vamos pro próximo aqui galera Ó Vamos pro próximo codiguinho aqui Ó Todos os códigos de skin de espada Fica A espada fica única Tá vendo ó Fica o nome único Quando é de código Então vamos lá Vamos pro próximo aqui Beleza ó É Ah galera Só tem mais um Eu jurava que tinha 5 cara ó O próximo é esse aqui galera ó O próximo é esse aqui Que acabou de sair aliás ó Ó Então utilizem aí ó Halloween tá Ó Já eu não tinha utilizado nessa conta aqui Agora eu utilizei E vamos ver aqui as skins ó Você ganha essa skin aqui ó Pumpkin P-blade Né Aqui ó Que é uma Uma espada com uma torta na ponta galera ó Meu Deus do céu galera Olha essa Não 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 Galera ó Essa espada cara Muito feia Dá pra ter vindo aí Uma espada braboa né De Halloween né cara Bem bem mais bonita e tal Seria bem bem mais insano Belezinha Mas é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo É nóis Tamo junto Valeu Até a próxima E fui